Hoje vamos tentar descobrir quem é ou quem foi o ator ou atriz Mirim. Hoje eu vou participar e vou jogar junto com vocês alguém que tá aqui hoje, já apareceu na televisão. E aí galera do canal, hoje vamos tentar descobrir quem é ou quem foi, na verdade, o ator ou atriz Mirim. Temos a missão aqui hoje de descobrir quem foi a pessoa que fez algum papel na infância. Alguém que tá aqui hoje, já apareceu na televisão. Agora vai ser mais fácil, né? Que você vai participar. Hoje eu vou participar, hoje eu vou estar junto com vocês jogando, eu também não conheço... Dessa vez eu não conheço ninguém que tá ali, né? Nos outros dois vídeos eu conhecia, né? Eu que chamei as pessoas, agora eu não conheço ninguém. E vou jogar junto com vocês, teremos que eliminar cada um, vocês já sabem como é que é o proceder, né? Sim, a dinâmica é da brincadeira só. Cada rodada a gente elimina um e a gente vai ficar com dois na final. E vamos ter que escolher quem foi o ator ou a atriz Mirim. Fala tu, pai. Tá ansioso? Não, eu... Você tem que falar, pra ter audiência você tem que falar. Não, o que eu fico pensando é o seguinte, se foi meio famoso, né? Na verdade, vocês podem lembrar, né? Quem foi? A pessoa cresceu, né? A pessoa cresceu, agora tá um adulto, uma adulta... Sei lá, porque... Mas continua nativa. Aí você pergunta pra pessoa. Eu soube que ele também não conhece. Você pergunta pra pessoa, que eu também não sei de nada. Eu vou jogar junto com vocês, a nossa missão aqui é descobrir quem foi o ator ou quem foi a atriz Mirim. Pode entrar, nossos atores e atrizes Mirim. Pode entrar, fique à vontade. Eeeeeee! Essa é a felicidade de hoje. Será que alguém já fez aí uma Avenida Brasil? Será? Avenida Brasil, Malhação... E lembrando, gente, que eles foram atores Mirim. Então, pode ter sido um bebê, né? A gente pode ter sido bebês na época que eles fizeram alguma coisa, um comercial, de televisão. Pra vocês anotarem aí, vamos primeiro saber o nome deles e a idade. Vamos lá. Aí vocês anotam e aí eles vão contar a história pra gente, né? Qual foi o papel deles, o que eles fizeram. Então, vamos começar do começo aqui. Você é a primeira, qual o seu nome e sua idade? Pra ver, meu nome é Evelyn, tenho 19 anos. Pô, ainda tá na fase Mirim, pô. Mas foi isso que eu falei desde o início, cara. Evelyn? Evelyn Bartschmidt. Qual o nome de vocês? Ah, é com todas as letras, você pode imaginar. Isso. Eu não vou botar. Não vou nem tentar. Evelyn Bartschmidt é sobre a nota. Então, e esse é Evelyn com Y? Ah, com dois Ls. Não, então é. Cara, tem que ser, né? Com dois Ls. É com dois Ls isso. E você? Prazer, Letícia. E eu tenho 30 anos. Mentira, cara, pô. Ó, não pode ficar mentindo aqui, não. Já começou a mentir a idade? É de dinheiro pra isso. Não, mas é mentir a idade aí, gente. Que bom, é demais, né, gente? Que isso? Tô bem na fita. Sou o Pedro, eu tenho 21 anos. 21 anos? Isso, que isso? O seu eu já daria um pouquinho mais, gente. Desculpa, mas eu tenho cara de um papai mais maduro. Eu tenho 28 anos, minha voz é fininha assim, aí quem tem voz grossa parece ser mais velha. Eu sou a Dani e tenho 32 anos. Ai, outro cara de chorosa, Dani. E você? Meu nome é Herval. 19 anos, Herval. 32. Agora que a gente já sabe o nome e idade de cada um, depois dessa rodada, eles vão se apresentar aqui, falar o que eles fizeram, onde é que eles atuaram, como é que eles chegaram aqui, como é que eles se tornaram ator mirim, e a gente já vai ter que eliminar uma pessoa. Então, preste atenção. Ah, essa é a parte de fazer com isso. Preste atenção no que eles vão dizer, porque agora é importante pra vocês decidirem quem é o ator ou a atriz mirim ou não. Primeira rodada, vamos lá, começar pela Evelyn. Conte aí sua história, como é que você chegou aqui, o que você fez aí na sua carreira? Cara, foi uma parada muito aleatória, porque eu tava com a minha família, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão. A gente é do Rio de Janeiro mesmo, a gente tava passeando no Village Mall nesse dia. E veio um representante... Rica de nascença, hein? Village Mall... E veio um representante de uma agência, ele é americano. E aí ele me viu lá com a minha família, ele perguntou se eu tinha interesse em trabalhar na área, tipo, de tanto modelo quanto como atriz, porque eu tinha, na época, acho que eu tinha 4 pra 5 anos, só que eu sempre fui, tipo, muito diferente, sabe? E pra eles que são gringos, eles veem o rosto e falam, nossa, que isso, diferente, sabe? Aí a gente pensou, assim, na proposta, minha mãe não queria deixar eu ir, só que eu sempre tive muita vocação pra esse lado, sempre foi uma pessoa muito, assim, muito aberta, sabe? E aí ele, com a agência dele conversando, a gente negociou e ele ofereceu uma proposta pra gente. A gente acabou aceitando. E como meu pai é médico, foi fácil de fazer esse, tipo, revalido, essas coisas pra poder se mudar. E aí a gente acabou se mudando, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, pra Los Angeles, nos Estados Unidos. E aí você fez o que lá? Fez filme, novela? Não, então, eu já comecei com um trabalho pronto, porque ele falou que tinha um cliente que tava procurando alguém que era exatamente o meu perfil. Eu não sei se na época veio pro Brasil, porque eu acho que não existia, tipo, Netflix, essas streams na época, né? Mas eu fiz um filme, foi o meu primeiro trabalho, que foi The Blood Queen, eu acho. Alguma coisa assim, não sei se como veio traduzido, mas era de uma criança, tipo, perdida. Enfim, essas coisas, muito louco. Você foi protagonista, não? Não, mas eu fui uma das principais, tipo, coadjuvantes que tava ali sempre ao lado dos principais, sabe? Foi a família toda? Foi você, teu pai e... Minha mãe já falou isso. Não, eu queria saber se foram ficar lá, né? A gente foi se mudar pra lá pra morar. Porque teu pai era médico, trabalhava aqui, largou tudo. Não, ele não largou. Ele fez as provas, os parâmetros, né? Que eu não sei como funciona exatamente pra poder ser apto pra atuar lá. Pô, gostaram tudo mesmo, hein? Caraca, largaram a missão aqui. E o legal é que ela quer que a gente acredite nisso, né? Que isso? Quer que a gente acredite nessa porra. A proposta não foi, ele não bancou a viagem de todo mundo. Tipo, a gente pagou pra ir, passagem, hospedagem, essas coisas, mas eu já fui com o trabalho, entendeu? Tá bom, já perguntamos demais. Prazer, viu, Evelyn? Mas a coisa é da arte, né? A arte é assim, quando chama, a gente atende o chamado. Letícia, conte aí, você escreveu. Conta a repetida aí, Letícia. Como é que você foi parar nas telinhas? Eu comecei no colégio, eu sempre fui uma criança muito expansiva. Sempre gostei de aparecer, festa junina, dia das mães, eu sempre tava lá, protagonista, dançando tudo, quebrando. E aí todo o espetáculo me chamavam pra fazer. Até que uma das minhas melhores amigas da escola era a sobrinha do Sérgio Lourosa. E aí o Sérgio Lourosa foi lá ver uma apresentação da gente, que a filha dele, a Luísa Lourosa, também estudava lá. E aí ele gostou muito da minha performance e falou que ia ter um teste pra fazer uma novela, que foi Floribela. Floribela não dá se meter, não é? Não, foi da Band. Ah, da Band. Sabi nada disso, pô, dá opinião aí. Foi da Band? Eu nunca vi uma novela da Band, mas então, assim, é fácil de ganhar a gente, né? Porque a gente provavelmente nunca viu uma novela da Band. Eu gostei dessa história, achei bem... Band? A Band nunca produziu novela? Não, já produziu uma, pô, Floribela. Foi um sucesso. A Floribela foi o maior sucesso. Não, mas você queria produzir uma novela, mas agora o nome da novela ia ser que é demais. Pô, eu acho que a Band nunca produziu uma novela. Não, teve uma novela, a Floribela, sim. Foram duas temporadas. Não, a Floribela eu sei, que eu tô questionando na Band. Pra mim era SBT. Pô, ela emitia isso também, mãe. Pô, vai chegar aqui pra falar uma novela que não existe? A outra veio aqui com as histórias que carregou a família do papel secundário. Pode acontecer, né? Nos Angeles? Pode acontecer. É, pode. Essa novela da Band era só de adolescente, era tipo... Eu ia. Mas ia carregar a família inteira? E o que o Lourosa tem a ver com isso, cara? Ele é produtor da Band, ele é o quê, cara? Não, é porque ele já tava na Globo, ele era todo. Sim, mas a Globo, ele é da Globo, não sei, quer dizer, meio da Globo, né? Mas o que tem a ver o Lourosa e falou, pô, legal, vou levar essa dica na praça. Não, ele fez medião, ele falou que tinha uma coisa aberta lá pra ela ir lá fazer a inscrição e tal. E o que o Lourosa tem a ver com isso? Babi, você quer dizer que ela tá mentindo? Você quer dizer que ela tá mentindo aqui? Não, eu tô... Ela tá contando a história dela. Vai cada vez, tá cada vez. Eu tô achando que o Lourosa sacanou ela, por que que me levou pra Globo, cara? O que tinha também pra fazer era o Flores Belo, aquele momento. Eu já tô ali na... Até a história dela, pelo menos, tem um quesinho ali de verdade. Não vai eliminar ela, você não vai eliminar. Eu já tô aqui. Você era criança ou era mulher? Não. Não. É agora, foi isso. Foi o ano passado. Foi em 2005 a novela. 2005, então não era criança não, hein? Quero que era. 2005? Quero que era. Quero que era. O general ganho de atrás, pô. Lembrando aqui, gente, que vocês estão na frente das maiores telespectadoras de televisão desde 1955. Ela tem 30 anos, Alice. Cala a boca, garoto. Televisão preto e branco. Ela já tava na telinha vendo, assistindo. Ela tem 30 anos. E? Era menina, não era menina novinha? Eu sei. Era menina novinha. Era menina novinha. Era menina novinha. Era menina novinha. Obrigado, Letícia. Excelente história. Adorei. Me convenceu também. Flores Bela. Como ela sabia que ninguém não quer assistir Flores Bela aqui, né, gente? Eu não assisti. Desculpa. Não assisti a primeira temporada, mas a segunda também não assisti. Agora o Pedro contava mentira aí pra gente. Nosso dublador. Pedro, conte aí. A minha relação com a arte, ela começou em Nova Iguaçu. E eu comecei bem criança. Uhu, Nova Iguaçu. Exatamente. Eu comecei bem criança fazendo teatro na Casa de Cultura de Nova Iguaçu. Nunca fiz nenhum trabalho, assim, grande. Só fiz peças independentes no teatro. Mas eu diria, assim, que meu grande trabalho, que eu tenho muito orgulho, foi de interpretar um dos meus atores... Atores não, perdão. Cantores favoritos. Ator também, que é o Cazuza. Que é um dos grandes cantores da música popular brasileira. Aí eu tive a oportunidade de fazer a peça dele, O Tempo Não Para, que foi um marco na minha carreira, que eu diria... Eu tive a oportunidade também de cantar Exagerado, que é uma das minhas músicas preferidas dele. E desde então eu tô tentando seguir com a carreira artística, me beirando também a publicidade. Por conta que a carreira artística é uma carreira muito difícil financeiramente. É difícil você se sustentar sendo só um artista, infelizmente. No Brasil, a arte não é valorizada. Pô, veio desabafar em Pedro. Mas, ô Pedro, você era um ator mirim quando você fez essa peça? Ele tava correndo atrás, né, Paul? No Cazuza, já foi mais recente. Mas eu já fiz outras peças que foram de quando eu comecei fazendo um ator mirim. A Casa de Cultura lá de Nova Iguaçu, ela existe hoje? Existe. E você começou com que idade lá? Eu comecei com seis anos de idade. Bom, boa história, boa história. A história dele é boa porque não tem como a gente discordar, né? Claro, mas tem, cara. Já é... Não sabe nem a letra do Iguaçu. Agora, Dani! Meu primeiro trabalho foi publicitário, naquela época que tinha uns ursinhos de pelúcia, de uma marca de leite. Eu era bem bebê e não lembro de nada. Mas eu continuei... Não lembro a minha marca, né, filha? Pode falar? Pode, pode falar. Farmalate. Farmalate, pô, ursinhos de bebê... Eu sei, pô. Mas não era só ursinho, não. E aí eu continuei nisso e a minha maior lembrança, porque eu não era tão boa, assim, conforme eu fui crescendo, mas eu fiz muitos testes sem saber ler. E meu maior perrengue era conseguir decorar os textos. Então minha mãe lia, repetia 50 milhões de vezes até eu conseguir decorar. E um dos testes mais difíceis que eu fiz, eu precisava interpretar uma mulher e um homem ao mesmo tempo. Então eu virava desse lado e eu era uma mulher e desse eu era um homem. Caramba! Foi bem difícil e eu lembro, tenho uma recordação gostosa de sentir, assim, porque minha mãe me ajudava muito nessa época. Eu não vou falar o melhor e maior trabalho que eu fiz, porque eu virei meme há pouco tempo. E eu acho que se eu falar, vocês vão matar. Também trabalhei em alguns programas de TV, como no programa da Angélica, num quadro que se chamava Língua Solta, onde eles falavam umas palavras difíceis e a gente, como criança, precisava dizer o que a gente achava que era. Tipo, paralelepípedo, o que é. E a gente falava um bando de besteira. Ah, que legal. Você tinha que dar, quando você começou esse trabalho? Bem bebezinha. Mas quando eu trabalhava na Angélica, eu deveria ter uns oito anos, mais ou menos. Desde oito anos trabalhando, pra você ver como é que é a realidade brasileira, né, Tiago? Desde bebê, na verdade. Já fiz comercial tudo. E vocês nem sabem quem eu sou. Olha que absurdo. Aí, absurdo, absurdo. Eu quero muito beber. Eu sei que eu mostrei. É porque eu não notei nada aqui, meu Deus. Eu notei aqui, ó. Pedro, Nome e Iguaçu. Adorei. Adorei bebê. Não, adorei essa história. Comeceu. Tô na dúvida agora. Não escreveu nada mesmo. Não, mas eu tô... Eu já sei a história de todo mundo. Cazuza. Flores Bela. Levou a família pra Los Angeles. E aí, tá todo mundo. Cara, esses caras me gastando, cara. Não, mas eu... Não, não pode mais ser sortuda, né, pessoal? Tá brincando? Cara, às vezes... Eita, tinha muita hora, né? Mas você é sortuda? Exatamente, exatamente. Que eu falo pra eles. Até parece que vocês viram pra Los Angeles. Me chamaram pro filme e vão pra Los Angeles. Vocês não iriam? Não, mas você. Todo mundo duro aqui, não vai? Não, ninguém fala inglês aqui, pô. Vai lá fazer o quê? Vai aprender. Vai estudar. Por último, não menos importante, Erval. O nome mais diferente aqui. Pode falar, Erval. Desculpa a voz aí que eu sou. Tenho uma banda de rock. E aí, faço mais show, essas coisas e ensaio. Essa semana acabei perdendo a voz. Eu comecei a fazer novela com 6 anos. Eu fiz uma novela na Globo, que era Suave Veneno. 97, 98, acho. Depois eu fiquei um tempo longe da televisão, porque era uma vida muito sacrificante. Eu com 6 anos de idade queria ir pra futebol, festa de aniversário dos amigos e não conseguia, tinha que estar trabalhando. Realidade do povo brasileiro, muito triste, né? Criança trabalha com 6 anos. Mas tu vê, né? Como é que é? A televisão explora, né? E aí, depois, não sabe por que esses cabelos brancos, né? Exato. Isso ninguém vê. E aí, depois, fui fazendo algumas participações especiais, algumas outras novelas, Esplendor, Mulheres Apaixonadas. E aí, com 12 anos, mais ou menos, eu fiz uma Terra dos Meninos Pelados, que foi uma minissérie infantil do Graciliano Ramos, também na Globo. Depois, eu enchi o saco da televisão, quis tocar guitarra. Como a arte no Brasil é muito difícil, eu fiz medicina, e eu me especializei em endocrinologia, medicina esportiva. E aí, hoje, parte artística, eu tenho minha banda de rock, e eu tenho meu consultório, que eu trabalho como médico. Pô, tu me sacaneou, porque tu entrou, achei que era tu. Agora, já nasce um marido. Caiu, né? Uma história boa, mas... Na verdade, você, com 6 anos e tal, você não curtia? Você tava lá porque você foi chamado? Tua família quis que você participasse? Eu gostava, não. Na verdade, foi uma questão muito... Porque, normalmente, a criança é extrovertida. É, não, eu sempre fui muito extrovertido, mas... Eu trabalhava três, quatro vezes por semana, assim, a tarde inteira. Então, você ia de casa. Você já não tava curtindo? É, chegou uma hora que eu tive que passar pro período da manhã, na escola, pra poder gravar de tarde. E aí, eu não conseguia no futebol, não conseguia no festinha de aniversário dos amigos. Três, quatro vezes por semana, eu tinha que vir pro Projac pra passar. Saí do Projac oito horas da noite. Eu moro em Niterói. Chegaram em casa nove, meia, dez horas. Então, assim, foi muito puxado. Caraca, a vida de uma criança no Brasil não é fácil, filho, né? E aí, a relação ao colégio? Já tava querendo se aposentar quando criança. Os amiguinhos, os amiguinhos. Era muito legal, era muito legal, assim, reconhecimento. Você se sentia... Sim, muito. Quando eu fiz o Oterro dos Menos Pelados, eu tive que raspar tanto a cabeça como a sobrancelha. Imagina, 15 anos, 20 anos atrás, o bullying, como é que não era? Exatamente. E a escola fez um movimento literário, justamente, pra abordar o tema do livro do Graciliano Ramos e tal. E aí, meio que me abraçaram, assim, me acolheram pra caramba, porque a série foi gravada muito antes de passar. Então, as pessoas me viram na rua, achavam que eu tinha câncer, alguma coisa assim. Caraca. E aí, eles fizeram isso daí pra me acolher, assim, foi bem legal. Gostei da sua história, Ervaldo. Dito as histórias de cada um, a gente vai ter que tomar uma decisão aqui, vai ter que eliminar alguém que a gente achou que a história não foi tão condizente, não gostou tanto, pode estar mentindo. Primeiro, quero saber, vamos começar. Podia ter que fazer a verdade, mas a gente acha que tá mentindo. É, pode ser verdade. A gente vai saber no final, quando todos voltarem aqui. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Acho que todas as histórias foram bem legais. Estão bem ensaiados. Nem sempre a melhor história é a verdade, né? Porque a gente sabe que a pessoa pode ficar nervosa, pode acontecer um monte de coisa, enfim. Normalmente a verdade é a pior história. É, exatamente. Quem que você vai votar pra ser a primeira eliminada ou eliminado? Eu tô entre a Evelyn e o Pedro, mas eu acho que eu vou na Evelyn. Um voto pra Evelyn. Não, acho que foi pra Los Angeles. É, não. Ela foi viajar, ela foi pra... Você não acredita no potencial? Foi conhecer o Mickey lá. Que Mickey, cara? Los Angeles. Ah, eu já tava no caminho, já foi, eu vi o Mickey. Já passou na Disney, né? Eu nunca fui pra lá, sei lá, já é a Disney. Já tava ali, né? Já tava ali, né? Não sei lá onde é que é a Disney. A Disney é da capó. Então, um voto pra Evelyn. Tia Rosa. Evelyn também. Dois votos pra Evelyn. Mãe, pai. É, Evelyn. Pegou pesado pra cacete a menina. Gente, você tem que entender que nos dias de hoje funciona, tudo é muito rápido. É verdade. Tudo é muito rápido. Então, vai ser eliminada rapidinho aqui. Papai, papai, largou de história, pegou dois filhos, carregado pra ir lá. Mas ele não largou, ele trabalhou lá. E tu acha que é assim? Que é facinho. E todo mundo é fluente no inglês. Olha só a palavra do Revalidão. Já viu meu sobrenome? Hã? Meu sobrenome é alemão. A família da minha mãe... A família da minha mãe... Não inglês. Não, mas então, a família da minha mãe é alemã. E morava já nos Estados Unidos. Pode ser verdade. Então eu vou votar em você também. Foda disso. Aí já tá começando a ficar mais... Evelyn. Palatável. E você, mãe? Já votou na Evelyn? Eu votei na Evelyn. Pai? Meu Deus do céu, não sei não, cara. Que cara ruim de jogo, velho. Pô, vota aí. Derruba o muro. Derruba o muro aí. Então, é... Eu vou na Evelyn também. Bom, eu não vou na Evelyn, porque eu acho que... Eu acho que pode ser verdade, eu vou votar no Pedro. Porque eu não sei qual o papel que ele fez quando criança. Mas, meu voto não valeu de nada. A primeira eliminada é a Evelyn. Eu acho que todo mundo aqui tem parte de verdade nessas historinhas aqui. Não, não tem como ter parte de verdade, porra. Tem. O pessoal falou que fez Floribela e o outro falou que fez Suave e Veneno. Como é que os dois estão falando a verdade? Ué. Pode ser verdade. Tu já viu? Pode ser verdade. Não, se os dois estão falando a verdade, os dois são, pô. Exatamente. Alguém tá falando a verdade. Eu acho que... Ou é o Herval, ele é muito... Ele realmente pareceu ser um ator mirim. A Letícia também, das Flores Bela. E a Dani tem pinta de artista. A Dani tem pinta de artista, né? A Dani tem pinta de artista. A Dani, se ela não for artista, ela vai ser. Então, vamos chamar os quatro que sobraram. Agora é a chance da gente perguntar pra eles o que vocês quiserem perguntar. Vocês podem perguntar da carreira, perguntar como é que foi a atuação. Como é que é ser um ator mirim na escola? Como é que era na escola? Se atrapalhava na escola? Como é que foi os amigos, o colégio? É a chance de vocês de perguntar o que vocês quiserem pra eles. E eles vão responder. Beleza? Beleza. Então, podem voltar nossos participantes. De volta. Nossos atores, atrizes mirim. Agora sobraram... Letícia, Pedro, Daniele e Herval. Aí, ó. Meu pai falou aqui que acha que o Herval pode ter sido um bebê Johnson. Você falou que ele não tinha de fofo. Mas ele não tem idade pra bebê Johnson, gente. Como não, mãe? Não, ele não tem idade. Não, ele tem 32 anos. Ele é novinho. Bebê Johnson hoje tem uns 50 porrada. Que isso? É assim. Será que ele não tá enganando a idade? É porque saber qual é o mestre que ele faz. Herval, 64 anos, toma. Bom, então agora é a segunda rodada. Rodada das perguntas livres. Podem perguntar o que vocês quiserem pra eles, né? Lembrando que uma pergunta serve pra todos. Então vamos ser objetivos aqui pra gente aproveitar porque a gente vai ter que eliminar alguém. Mais uma pessoa eliminada depois dessa rodada. Qual é a sensação da situação não continuar? Foi ator mirim e tal, fez maior sucesso e tal. E aí parou. Quer dizer, todo mundo... Rolou uma deprê? Então, pra mim, na verdade, foi uma escolha. Eu não quis continuar porque eu me apaixonei por figurino. E comecei a trabalhar no backstage com figurino e eu trabalho com figurino até hoje. Você parou porque sentiu que a tua parada era ali em moda? Sim. Não tinha a ver com o que você tava fazendo? Eu até gosto de atuar, mas a minha paixão mesmo é moda. Eu gostava de ficar lá escolhendo as roupas, ver os personagens, estudar pra poder montar. Você não ficou chateada? Mesmo criança e tal, não ficou chateada de... Foi a prisão dela, né? Não, foi a escolha de dar nada. Eu sei. Não dá pra te atenção, né, Cezinho? É exatamente isso que eu tô falando. Seu Pedro, dê o seu veredito aí. Seu Pedro é novo, né, cara? 21 anos. Eu diria que é uma situação bem frustrante. Eu acredito que tudo tem o seu tempo, mas, ao mesmo tempo, muitas vezes a gente pensa assim, cara, a gente vê as outras pessoas fazendo sucesso, assim, dando certo e a gente pensa, cara, o que essa pessoa tá fazendo de que eu não tô fazendo? Ou eu tô fazendo o que ela tá fazendo, mas por que eu não dei certo? Então, eu acho que muitas vezes é desanimador por esse motivo, sabe? Hoje o Pedro veio só pra desabafar, né? É, eu entendo. É vontade do que eu tô fazendo. Mas essa é a realidade, cara. Mas o Pedro continua na verdade. Essa é a realidade. Tu não continua lá no negócio da... Então, eu continuo trabalhando com isso, mas eu diria que não é, por exemplo, de uma maneira, assim, grande, sabe? Tá cansando. Na verdade, não teve uma sequência, né? Isso. Eu acho que tá mais estagnado. Porque se, na verdade, se ele foi um ator e tal, na verdade... Mas ele é um ator. Oi? Ele é um ator, não é, Pedro? Você é um ator até hoje. Claro. Eu tô entendendo que... Claro. Eu acho conhecido. Só que defendendo a Clara, por quê? Eu tô, inclusive, fazendo minha atuação aqui. Porra. Pra vocês julgarem. A terceira, a nossa amiga Dani. Pra mim, acho que é uma sensação de alívio, na verdade. Porque eu acho que é um ambiente onde a gente fica se comparando o tempo inteiro. E isso, desde a minha infância, me fazia um pouco mal. Pra mim, acho que ter uma vida normal de, tipo, ir na rua e ninguém te conhecer, é bom também. Foi uma opção minha, pensando nisso, assim, de conseguir ter uma vida de criança normal. Boa resposta. Boa resposta. Não te convenci, né? Não. Convenci, não. Até porque a criança tá cagando pra isso. Ah, não. Criança que é mais é... Mas ela é uma criança diferente, não é? Ela não tá nem aí a criança. Eu já tenho 32, né? E tu com aquela roupinha de ursinho pra amar, tu acha que alguém... Ali era bebê. Ali era bebê. Ali era bebê. É, ali eu não lembro. Aí é bebê. Eu era ruim também, né? Então eu fazia mais teste do que trabalho. Então eu era consultativo por isso também. E aí eu via minhas amigas conseguindo trabalhos que eu queria fazer pequena e eu não conseguia. Então pra mim acho que foi um pouco, sabe, uma sensação de alívio, assim. As suas amigas no sentido de que aquela relação que você foi tendo... É, nesse ambiente de teste. É, no ambiente. É, inevitavelmente as pessoas são quase sempre as mesmas, né? E essa brincanagem foi quanto tempo assim na tua vida? Quase 10 anos. Aí tu falou, não quero mais essa porra, não. Quero, mas não. Eu inventei de ser atleta. Eu inventei de ser atleta, fui fazer nada sincronizado. Totei um pouco de arte também, né? E aí fui atleta do Fluminense de nada sincronizado. Fazia solo, dueto e conjunto. Caramba, aquilo pra mim é a coisa mais difícil do mundo. Você falou que não era boa, mas você parece uma boa atriz, sim. Não, mas se você estiver mentindo isso tudo, dá uma excelente atriz. Eu acho que ela tá mentindo, essa garota. É que ela tá mentindo? Acho. Ah, eu senti a verdade na fala dela. Ela parece mesmo que fez o bebezinho da Parvalate. Eu acho que ela fez, ainda trabalha. Tu acha que ela fez? Eu acho que ela... Eu acho. Caralho, é isso? Não, eu acho que ela tem possibilidade de... Eu acho que ela tem possibilidade de ele tá tentando nos fazer entender que tá mentindo. Entendi não, tia. Vamos pro próximo. Entendi lá. Então vamos embora. Fala pro Dr. Erval agora. Eu intercalei alguns períodos que eu gostava muito, de períodos que me sugavam muita energia. Perdi muito a minha infância, aquelas coisas que eu falei. Tinha épocas que eu gostava de fazer, tinha épocas que eu não gostava de fazer. E aí, quando eu tinha os meus 12 anos, o meu último trabalho foi A Terra dos Meninos Pelados. Que, no caso, eu fui o protagonista da série. Então assim, eu tive que trabalhar full time, além de raspar a cabeça, raspar a sobrancelha. Aquilo dele me deu uma certa apavorada e... Aí eu já tava começando a andar na música, tocar guitarra... Quantos anos você tinha, Pedro? Doze. A Terra dos Meninos Pelados tinha dois. Eu queria muito ter um Google aqui pra saber se existe essa novela, cara. A Terra dos Meninos Pelados. É um livro do Graciliano Ramos. É, do Graciliano Ramos. Que a Globo fez uma adaptação infantil pra passar aos domingos. Domingos? Caralho! Já chamou no domingo, hein? O dia que tu tá, né, Tia Rosa? Full time na televisão. Não sei mesmo, hein? Parece que eu sou ligado. Se soltasse um sábado, ficava mais fácil que o sábado. E assim, era muito desgastante e assim, eu não via um futuro muito promissor. Assim, era muita coisa... Muita incerteza, né? Minha família é de médicos, então assim, eu optei por estudar e deixar arte como hobby. O hobby que eu escolhi foi a música e... Ó, como vocês eram crianças, como é que era assim, na escola, os amiguinhos? Eu ia perguntar isso, não tem mais pergunta. Acolhiam, largavam de lado, puxavam o saquinho, como é que era? Puxavam o saquinho, né? Eu sempre fui da turma da bagunça, né? Então, a turma do fundão... Tu tem cara, tu tem cara de ser. É, eu sempre fui... Mas no colégio, tu era a Letícia da Flores Bela ou tu era a Letícia tipo assim, a galera te via como da televisão? Da galera, da galera. Sim. Da mais criança, né? A criança eu acho que não tem tanto esse ego assim. Mas Flores Bela era pra criança? Eu não lembro. Era pra adolescente e criança. Porque, porra, se tu é criança, né? Eu, se eu sou criança e, vamos supor, tô ali com a iCarly do meu lado, eu ia surtar, pô. A Hannah Montana estudando na minha sala. Caraca! A Hannah Montana. Não, mas era da Band, né? Mas pra um brasileiro que assiste, a criança que assiste, eu assistia muito aquela novela Carrossel. Se tivesse alguém do Carrossel lá de São Manoela na minha sala, eu ia ficar porra. Ah, de São Manoela, que bolado, né? Tu era uma criança boba assim mesmo? Tu era uma criança boba desse jeito? Ah, eu ia. Eu ia comprar... A Hannah Montana é boba. Eu ia. Criança? Hoje em dia não, mas criança é boba. É, com certeza o pessoal todo da sala dela devia assistir, pô. Ele é encantado, Matheus é encantado. Não, eu ia puxar a sacada lá de São Manoela e ia falar, pô, 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 pão de salgadinho, pão de queijo. Quer o milho, né? Quer o milho? Quer o milho? Quer o milho? Deslumbrado com a vida, com as coisas. E você, Pedro? É, eu sempre fui muito extrovertido e por um bom tempo, acredite, mas eu nunca queria contar isso pras pessoas, que eu fazia teatro. Porque pra mim era como se fosse uma coisa só minha, um segredo que, tipo, pra ninguém também se interessar pra ir lá me assistir. Aí depois de um tempo que eu acostumei com essa ideia, que eu queria assim, que meus amigos, minha família fosse lá me assistir. A primeira vez que eu chamei eles pra me assistir de verdade foi quando eu fiz A Princesa e o Sapo, que eu fui o Navi em Sapo e o Navi em Príncipe. E aí foi a primeira vez que eu tomei essa coragem pra chamar eles pra eu assistir. E se você era criança? Isso. Por uns 9, 10 anos? É, A Princesa e o Sapo foi quando eu fiz com 10 anos. Ah, legal. Caraca. A Princesa e o Sapo é uma peça famosa, não é? É um livro, é um livro, né? É um livro, é um livro. A adaptação da Disney que foi mais recente, foi dessa peça. Ah, tá, entendi. Mas isso foi em teatro experimental, foi colégio, foi onde é que foi essa peça? Isso foi no teatro, na Casa de Cultura de Nova Iguaçu. Dani? Eu era terrível também, vivia sendo suspensa, eu acho que minha energia ficou acumulada, e aí eu extravasava isso no colégio. Mas criança liga, assim, quando vê na TV, e fica enchendo o Sapo e fazendo bullying, porque lembrava lá de mim, gatinhão, não sei. Foi meio confuso, assim. Mas eu levava de boa, porque eu era terrível, então eu entrava na pilha, e se me zoava, eu zoava também. Isso aí. Gostei, gostei. Eu tentava tirar uma onda também, né? O quê? Eu tentava tirar uma onda com isso também. É, mas era muito pequena, né? Sei não, hein, Dani? Do Parvalá, Dani? Não tá achando a Dani. Tirava onda porque era um bichinho do Parvalá? Não sei, né, Dani? Se bem que depois continuou e tal, fez um sucesso danado. Pra criança é um barato, cara. Não, mas isso era quando era bebê. Ela fez se engabar disso na escola, depois, já mais velha. O que você achou da história da Dani? Ah, tá muito confusa essa história. Então, Nerval, como é que era? Nos primeiros trabalhos que eu fiz, né, a Suave Veneno, que foi a primeira novela, era uma novela que passava tarde, assim, era depois do Jornal Nacional. Então, os meus colegas de sala, assim, meus amiguinhos, não eram o público que assistia a novela. Então, nesse primeiro trabalho, assim, eu não tive tanto... Eu era mais reconhecido no shopping, em lugares, assim... Foi o primeiro russo e o único foi? Não, eu fiz outras coisas depois. Fiz esplendor, fiz os mais, fiz Da Cor do Pecado, Mulheres Apaixonadas. Da Cor do Pecado? Eu vejo seu nomeado, hein. E aí, ó. Qual é? Qual é o meu personagem? Qual é o seu personagem? Eu fazia bullying com o Raí. Bullying com o Raí? Caralho, não vou ler nada. Da Cor do Pecado? Eu vejo seu nomeado, hein. Puta merda, é tu! Você gravava aonde? Ah, mãe, tu... A primeira rodinha! Não, não, não. Esse é o Filipe Latiger. Você gravava essa novela aonde? No Projac. Todas elas no Projac. O único que eu gravei aqui, nesse complexo de estúdio, foi Mulheres Apaixonadas. Bom, parece verdade as histórias dele. Vamos ver, né? Talvez ele seja um... Mas ele tem que convencer mesmo que é verdade. Talvez ele seja um bom mentiroso. Quer saber o seguinte, vocês, quando vocês eram crianças, né, começaram a estar... Vocês tinham vontade disso ou foi uma coisa meio que imposta pelos pais de vocês? Como é que eu falo aqui? Eu acho que surgiu natural mesmo. Como eu gostava e tava sempre no colégio fazendo as performances, teatro, dança, foi uma coisa que foi muito orgânica, assim. Então, meus pais sempre me apoiaram, mas eles nunca influenciaram também. Era muito a minha vontade. Pedro. Bom, meus pais, eles, vou dizer que não apoiaram, apoiavam mais como um hobby. Entendi. Não como uma profissão. Porque você fala... Vai estudar, né, querido? É, você falar que vai ser... O Pedro é responsável. Não, o Pedro é realista, cara. Os pais chegavam e falavam assim, coisa de vagabundo. Não, o Pedro é realista. O pai vai sempre falar isso. Ah, tudo bem, quer fazer, pai, mas vai estudar e para além. Pedro, você fez o que mesmo? Pô, Tita, é a causa agora. Eu fiz a Princesa e o Sapo e fiz a peça do Cazuda. A peça do Cazuda? Que eu ia pedir pra ele cantar. O cara não preparou isso. Ele só preparou. Você cantaria uma palhinha? Eu ia cantar, só que vocês não deixaram. Ah, então canta aí. Só da palhinha. Não é a pergunta do Victor, então. A palhinha do Cazuda. Tu fez no teatro, então tu vai mandar bem. Pode até chegar aqui, se puder. É. Aí, ó. Jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Caraca! É ele, hein? Pode ir pra banda, mas pode ali, ó. É, ó. Já tem mais uma pra banda, Erval. Aí. Pô, aí. É pior, é pior. É pior. Canta no coro da igreja ou você é à toa mesmo? Não, na verdade ele canta e o... O Erval toca. O Erval toca. Dani? Então, quando eu comecei eu nem sabia meu nome, né? Porque eu era bebê. É. Mas depois quando eu continuei, minha mãe super me apoiava, incentivava também. Mas quando eu desisti, tipo, é isso. Super te apoiava? Quer dizer, super te obrigava. É. Me obrigava até a decorar os textos também. Aí, tá vendo? É que eu via que você falou isso, porque eu ficava repetindo cinquenta vezes. Repetindo mil vezes, é. É. E você como criança devia até testar isso também, né? Eu era muito terrível, então eu tinha muita energia. Eu gostava disso, porque gastava um pouco, sabe? Erval. Eu gostava no começo, quando eu era pequenininho e tal. Mas seus pais sempre apoiavam? Sempre foram muito neutros, assim, em relação... Quando eu ficava revoltado que eu não queria mais fazer, e parava, não, agora eu não quero mais fazer mais isso não. Quando eu pensava em voltar de novo, e isso aconteceu algumas vezes, esse vai e volta, aí na hora que eu queria voltar, eu falava, porra... Você vai te sacanagem. Tu tava há dois anos atrás, tá fã que não queria mais isso da tua vida. Tu vai voltar pra mesma coisa que você reclamava? Ah, não, volta, volta... Então tá, então tamo junto, voltava. Quando eu fui ficando mais velho, lá pros meus 12, 13 anos, pra questão artística no Brasil, eles começaram a falar, cara, acho que agora realmente caí dentro do livro, vamos estudar. Nunca foram contra, mas sempre me orientaram, então me apoiaram. Eu imagino meus pais fazendo isso. Esses fatéis que você fazia eram esporádicos na novela ou tinham continuidade? Alguns esporádicos, outros. Suave Veneno, Os Maias, Esplendor e A Terra de Meninos Pelados foram contínuos. Porque tinha que ter um contrato, né? Você não podia dizer, não quero mais, né? Não, não. Oito meses, nove meses o contrato. Da cor do pecado foi durante um tempo. Mulheres apaixonadas também. Eu era um paciente da Camila Pitanga, que era médica. Galera, se vocês não se esforçarem muito, vocês vão dançar, viu? Fofocando aqui com a Tia Rosa, a mentira que ele deu agora. Até onde eu lembro, o papel da Camila Pitanga, ela não atendia. Ela não era pediatra, ela não atendia. Calma aí, você não atendia. Calma aí, você não atendia. Calma aí. Não é que a mulher era pediatra ou não? Para tudo é melhor lugar, né? Aí não, aí não tem conheção. Quando eu trabalhei, eu era paciente da doutora Camila. Se venderam o peixão. Ela podia ser, ela podia ser cirurgiã. Não, não. Eu vi essa novela, amiguinho. Vi essa novela, amiguinho. Calma aí, Tia Liceão. Então agora, Tia Rosa, é hora de você expressar seu voto. Agora é hora de dizer quem está certo aí nessa história dos quatro. Eu já falei a primeira vez, agora é você. Pedro, Dani e Erval. O meu, eu vou eliminar a Dani. A Dani? A Dani? A Dani da Parmalade. É. Eu vou iluminar... Iluminar. Ilumise-me. Ilumise-me. Eu voto para a Dani. Eu vou eliminar o Pedro. Ele está muito revoltsado, Pedro. É por isso que ele passa a cada vez. É por isso que ele passa a cada vez. É por isso que ele passa a cada vez. O Pedro é a vida de ator, cara. O cara está ali, está passando a revolta. Você quer ser um ator, cara. Um voto para a Dani, um voto para o Pedro, mãe. Cara, eu vou eliminar esse garoto com uma dor no coração. Você não vai eliminar ninguém. Você vai votar. Você vai votar. Vou votar no Erval. Um voto para o Erval, um voto para a Dani, um voto para o Pedro. Então você não vai eliminar ninguém porque eu não vou votar nele, pô. Vou votar na Dani aqui da Parmalade. Caramba, Letícia. O pessoal está achando que você realmente é da Flores Bela mesmo. E um voto na Letícia. Então vou votar na Letícia. Então vou votar na Letícia. Então vou votar na Letícia. Então... Algum lugar eu já te vi. Então, eu vou empatar porque eu vou votar no Pedro. Eu acho que ele é um ator hoje. E não um mirim. Desculpa, tá Pedro? Você é um ótimo amigo. Tu vai no quê? Fiz uma performance para vocês. Pois é. Mas eu que é um ator, né? Mas exagerado. Porque, pô, é uma música absurda. Eu acho que você é um ator. Se não for, daria para um ótimo ator. O que é isso? Não. Olha, Matheus. Então eu vou... Eu vou... Você é a tua lógica. Tu é o assassino lógico. Vai mudar seu voto? Ai, desculpa, Pedro. É tão triste de eliminar alguém. É, o Pedro vai ser a culpa sua, então. Se for o Pedro, a culpa vai ser minha. Então você vai mudar seu voto? Vou mudar meu voto. Então, com três votos, Pedro foi o nosso eliminado de hoje. Olha, me arrependi de ter votado no Pedro. O garoto fez uma interpretação aqui, uma performance. Mostrou que era um ator. Mas eu acho que ele não era um ator menino. Acho que ele pode ser um ator agora. Não é, pode é. Por isso que eu dei meu voto. Eu vi muita coerência nisso aí. Não, eu não vi coerência nenhuma. Acho que vocês erraram. Você quer tirar a Dani? É. Bom... Não, se fosse ator atual, aí eu não tirava o peso. Não, você não tirou o peso. Você botou na Dani. Bom, agora é a hora que a gente vai ter, vai saber se são atores ou atrizes ou não. Porque é o desafio da interpretação. A gente vai interpretar uma cena ali que a gente vai pedir. A gente pede pra cada um fazer uma cena. E vamos tentar descobrir quem foi o ator ou a atriz menina. Vamos ver se vocês estão aí na... Vocês sabem até hoje interpretar. Vamos chamá-los e vamos ver quem é o ator ou a atriz menina. Vamos nessa. Última eliminação, hein, gente. Letícia, Daniele Herval. E aí, Tia Rosa, já tem ou não tem? Seu preferido, seu preferido? Eu já tenho, mas... Não, preferido não. Mas eu acho mais... Preferido não. Não vai precisar de ninguém. Não, gostei de todos. Eu digo assim, eu acho... Eu acho na minha... Eu já sei quem é. Já sabe quem é? Pode até nem ser. Todo mundo já sabe, né? Engraçado, né? Rapaz, eu não... Pode até nem ser. Ainda bem que você explicou o cara. Eu tenho certeza, mas pode não ser. Olha só, eu quero ver o povo trabalhando, atuando. Quer ver o povo trabalhando? Quero ver o povo trabalhando. Então agora... É o desafio da interpretação. Vamos ver se vocês estão ativos ainda. A Dani falou que era uma péssima atriz, né? Então ela tá com... Nenhum dos três tá atuando, né? Eu sempre quis representar aqui o que ela fez. Não, mas não é pra fazer isso. Não é pra fazer o que ela fez. Cada um vai ter um tema. Ah, sim, tá. Cada um vai ter um tema. Estão preparados pra fazer uma mini atuação? Bom, posso começar então? Vamos lá, pô. Não, começa você, Vi. Escolhe quem você quer fazer sua... Vamos começar com a Letícia, então. Já tá aqui na minha frente. Todos estão, né? Todos estão. Todos estão. Todos atrás. Fica na moral aí, valeu? Ó, você é uma trabalhadora, que está faminta, chegou em casa, abriu a geladeira e percebeu que comeram o seu docinho. Esse revoltado aí nós já tiramos. Agora vai ter outro revoltado. Aí você tem que... Aí... Mas a gente tá como? Ela indignada, falando sozinha? É, lógico. Ou com a pessoa que tá na casa e comeu o doce dela. Aí é com ela, né? É batista. A cena é essa que ele deu aí. Ela que se vive, né? Ela que se vive, né? Se tem outra pessoa ou não, né? Se ela sozinha, então... Preparado, Letícia? Entendeu o tema? Se ela tá sozinha e comendo o doce, é... Não. Mas ela vai discutir sozinha ali? Ou vai discutir com a pessoa que comigo? Você depende dela. Depende dela. Então... Não se meta na interpretação dela. Agora fique com a atuação da Letícia da Flores Bela. Letícia, quando quiser. Olha o júri. Tem o júri aqui. Ó. Mostrei dessa... Eu tô mostrando essa... Cadê meu doce? Calma aí, moça. Calma aí, moça. Uli, você comeu meu doce. Eu sei que você comeu meu doce, cara. Toda vez eu deixo meu doce aqui e você come. Você não cansa, não? Cara, eu tô ficando muito irritada com isso. Mas muito irritada com isso mesmo. Se você continuar comendo meu doce, eu nem sei o que eu sou capaz de fazer. Eu vou colocar laxante nele pra eu ficar um dia cagando e não ir pro trabalho. Você acha que não vou fazer isso? Tenta a sorte pra você ver. Eu vou fazer isso e eu posso fazer até pior. Eu sou formiga. Doce é minha droga! Eu preciso de doce! Eu achei bom que eles quisem usar freio com ele. A pessoa tava aqui... A unha pra cá? A unha tá fruta. Olha, eu for doce eu faço aqui. Parece que é rosa, né, velho? Cara de pauta aí, né? A geladeira dela é cheia de cortina, né? Oxê! Ela abriu a geladeira. Eu gostei muito. Eu tava tirando os potinhos. As coisas da geladeira. É que ele não é da arte, né? Isso é arte, pai. Passa porra! Adorei, nota 10. Ele ia falar nota 2 e mudou. Eu ia falar nota 11. Mas também vou ser mais crítica, nota 10. Dani! Tô ferrada, né? Não precisa ser Dani. Na verdade, minha mãe vai escolher um dos dois pra fazer aí a que você anotou. Quem que você vai escolher pra fazer a sua interpretação, mãe? Eu tô bem, amor. Tá bom. Você é um adolescente rebelde, daqueles rebeldes sem causa, pedindo aumento de mesada aos pais. Um adolescente rebelde que tá... Eu quero uma mesada agora! Minha mesada! Toma porrada, né? Vai levar a porrada. Um adolescente rebelde é assim. Não. Não interfere na interpretação da garota. Tem interpretação dela. Preparada, Dani? Não. Não? Mas você já falou nisso no vídeo que você era uma... Que eu sou péssima, né? Uma péssima. Dizem que era uma adolescente revoltada. Então você tem experiência. A gente não vai ser criterioso. Então vamos lá. Eu posso fingir que um de vocês é meu pai? Pode. Tá, então o Vitor é meu pai. Aí sacanagem. Já gostei. E você não interfere não, hein? Seja um pai calado. Um pai ausente. Um pai ausente. Pai, eu sei que já faz tempo que a gente vem conversando sobre isso, mas é que eu preciso comprar um Kindle pra ler mais livros. É por isso só que eu quero aumento da minha amizada. Você sabe, você é um cara culto que curte ler, assiste muitas novelas. Sim. Não quase sua mãe, mas eu tenho certeza de que filme você curte, enfim, assistir. E aí eu tava pensando que se eu ganhar mais dinheiro na minha amizada, eu consigo estudar mais. Porque eu descobri que tem um site na internet que eu consigo baixar todos os livros. Aqueles livros que você gasta 500 reais todo início do ano comprando, de graça, pai. Mas, pra isso, eu preciso de um Kindle. E eu vou ser muito inteligente. Vou conseguir, enfim, estudar mais, ter boas notas. Não vou mais precisar colar daquele meu amigo Francisco, que com certeza vai tirar mil na redação do Enem. Me dá, mamê, aumento, por favor? É um setinho da porra, hein? É um setinho da porra, minha filha, hein? É um setinho da porra, minha filha, hein? Você escolheu o que foi errado, minha filha. Você escolheu o que foi errado, minha filha. Eu escolheu o que foi errado, minha filha. Olha, minha filha foi errado. Olha só, eu não tenho nem dinheiro pra poder ser mão de vaca. Já começa por aí. Achei uma rebelde muito educada. É, muito belcinho. É o pai, né? Uma pessoa nos estudos. Uma adolescente esperta, né? É. Malandra. É, mais malandra que rebelde. Pra estudar. Um setinho, botei aqui. Gostei, Dani, gostei. Agora, Erval, a sua missão é o seguinte. Eu que preparei uma pra você, que boa. Você vai ser um, meio que um, é um papel chato de fazer, mas é um corno triste. Você chegou em casa e pegou o seu parceiro, sua parceira com outra pessoa. Cara, ele fez uma cara que tava lembrando o negócio do passado, né? Mais cômico ou mais... Como você quiser. Do dia que você quiser. Você é um artista, você pegou sua parceira ou parceiro com o outro na cama. E você tá triste. Você é um corno triste. Negou o belo, não. Calma aí, gente. Aí... Então vai lá. Você pegou seu parceiro com o outro na cama. Ah, não é possível. Olha. Caralho, Juliana. Com o Victor? É sério? Quando joga pro Victor, eu já adoro. Sete anos. Sete anos. Você mesmo, você tá de sacanagem comigo. É, agora... Qual é a ideia, meu parceiro? Já chamei ele, caralho. Você era um irmão pra mim, porra. O Victor está quase emocionado aqui. Estou acreditando nele, velho. Vocês estão rindo de quê? Vocês estavam sabendo de seu filho, né? Eu tinha falado até que eu tava bebendo isso aqui. Eu concordo muito bom. Eu concordo muito bom, o Victor. Ficou sem reação. Ficou com medo de bater nele aí, pô. E ia pegar mauzão. Quase choro, cara. Tô emocionado, velho. Eu gostei. Passou verdade. Eu gostei. Estou quase achando que isso aconteceu. Eu devia falar assim, pô, se veste aí, pô. O ator se veste aí. Excelente atuação, Herval. Adorei. Agora a gente já tem que tomar uma atitude aqui. Exame. Brilhantes atuações, né? Lembrando que eles eram atores e atrizes mirins, então não tem nada a ver. Agora vamos ter o que votar. Infelizmente, tá muito difícil. Acho que os três são... Os três poderiam ser atores e atrizes mirins. Só que vamos ter que deixar dois na final. E aí? Tem o voto de vocês ou não? Cara, essa foi difícil, viu? Foi difícil. Porque a Letícia é a puta de uma cara de pau. Foi. Letícia veio mais pra esquizofrenia, né? Que é um negócio que eu gosto. O mestre do doce. O Herval foi ali... Foi um monólogo. Cirúrgico. Não, atuou é doutor. Piadas e votos. Piadas e votos. Vou dar meu voto. Olha, Dani, até agora achei que você era realmente o bebê do Armalat. Eu achei que sua atuação não foi muito adolescente rebelde, mas você falou que era uma péssima atriz mesmo. Então assim, não tava esperando muito. Mas eu tenho que escolher alguém. Eu não sei agora. Pra eliminar? É. Eu vou escolher o Herval. Não, mas a Dani acho que ela poderia ter feito a Parmalat mesmo. Tá em dúvida? Então o meu voto é pra Dani. Eu vou votar na Dani também. Boas votos na Dani, um voto no Herval. Mãe, o que você vai fazer? Vota na Letícia que aí o problema é teu. Exatamente, eu vou votar na Letícia. Por que? Você acha que ela não... Ela não trabalhou quando criança em essas porra, não. Porque a geladeira dela tava muito cheia pra ser atriz. Ela foi mais direcionada. A Letícia foi a única também que saiu desse padrão de usar alguém pra interpretar, né? Ela falou meio um anólogo ali. Mas, gente, mas é à toa lá atrás, né? Letícia, tu mora lá atrás. A gente defende o governador. Na ilha da Jiboia. Na ilha da Jiboia. Na ilha da Jiboia? Jiboia. Qual era assunto, gente? Olha isso. Qual a pergunta? Ali na ilha dos pescadores ali. Ah, qual a pergunta? Qual a pergunta, gente? Eu falei que eu conheci ela de algum lugar. Foi? Onde ela mora aí, você levantou. É, onde ela mora de repente, né? Gente, vamos prestar atenção na seguinte situação. No meu entendimento, não tem que medir qualquer coisa em função da atuação deles aqui. Não, claro que a gente fizeram, então. Porque eles atuam. É ator mirim. Aqui não tem mais ninguém mirim. Então, não tem nada a ver. Depende. A história da Dani me convenceu mais. Eu vou mudar de voto. Eu vou votar na Letícia. Aí empatou, pô. Vou votar na Letícia. Então, a gente tem que chegar à conclusão. São dois votos na Dani, dois votos na Letícia. Eu voto na Letícia. Ué, mudou já? Ué, não tem que votar de novo? Ah, então... Só que você tem que se empatar, pô. Poxa vida. Então, estamos tirando da Letícia, da Flores Bela. Então, vamos pro final. Vamos pro final. Agora é hora de a gente tomar a decisão. Se alguém tiver uma pergunta pra fazer, faça. Sabemos que a gente já pode ter eliminado o que é. Exatamente. Espero que não, né? A ideia é não. Mas se a gente eliminou a culpa é da Tia Rocha. Eu acho que não. Pode entrar nos seus finalistas. Dani e Herval. Um deles é a atriz ou ator mirim. Ou não, né? Ela tá... A gente eliminou. Ela tá dando uma risada ali de quem engana esses otários. Mas eu acho que os dois têm muita pinta de artista. Todo mundo, na verdade. Mas eles têm muita pinta de artista. Tem o rosto. Assim que a turma chegou, achei que era o Herval, né? Porque ele tem o biotipo, assim, de ter aquela criança fofinha. É. Aquela criança aqui. Os dois parecem ter sido uma criança muito fofa, muito bonita. Aí vem a Dani com a historinha do Parmalat. E a televisão gosta disso, né? Gosta de caixa de leite no porra. De criança fofinha quando criança. Agora não mais. Mas ele tem umas vaciladas, esse menino. Falou tanta coisa ensaiadinha. É? Então quer começar seu voto, mãe? Justifique se vote. Eu já justifiquei. Ah, já é pra eliminar? Eu vou votar. Eu acho que é a Dani. A Dani é a atriz menina. Votam pra Dani. E o Herval tava muito ensaiadinho. Cara, eu tenho certeza que é o Herval. Cara, eu tenho certeza. Nossa senhora crepo. Não, eu tenho. Primeiro, você vê que ele não ficou nem vermelho. Não fica vermelho. Ou ele vivenciou isso tudo que ele falou. Se não foi por ele, foi por alguém. Porque ele tem uma fluência muito boa pra dizer. De novela. Ele ensaiou, porra. Ele citou, inclusive, onde gravou. A fluência dele foi absurda. Foi absurda. Então, um voto pro Herval. Tia Rosa, você vota em quem? Vou votar na Dani, porque eu acredito que ela seja a menina do Parmalat. Então, dois votos pra Dani. Um voto no Herval. Vitor. Vou votar no Herval, porque ele tem mais informações. Ele trouxe mais detalhes. Que também não quer dizer porra nenhuma, né? Então, sobrou pra mim essa decisão de escolher, né? Quem é? Tá empatado de novo, isso? Empatado. Dois votos pra cada um. Nossa senhora. A minha ex. Mas eu vou seguir nessa temática de que a melhor história tem que ganhar. Porque a pessoa, né? Se esforçou, né? Enganou. A pessoa, se não for, ela realmente é um ator. Por conta disso, vou votar no Herval. Eu acho que ele foi o nosso ator mirim. Então, por três a dois, Herval foi o escolhido. Agora vamos saber se é verdade ou não. Vamos saber se a gente acertou ou não. Se a gente perdeu mais uma semana nesse programa. Eu já tô desiludido. Eu sou ruim desses negócios pra caramba. Você votou na Duny, né? Eu votei na Duny. Eu votei na Duny. E os homens votaram no... Aqui tá, né? Não, e pode ser... Só não pode ser a Evelyn, porque aí também é escolacha. Vamos trazer todo mundo agora e descobrir quem é o ator ou atriz mirim que a gente tá procurando. Vamos lá, vamos lá passar vergonha lá. Então pode entrar nos participantes. Vamos ver quem é, né? Se a gente acertou ou não. A gente ficou até com os dois últimos aqui, né? Evelyn, Letícia, Pedro... Bom, se não for, a Duny é a Letícia. Então agora, Hora da Verdade. Vamos saber se a gente ganhou esse programa ou não, né? Pelo menos, pô... Então passa aí, Duny. A gente não mandou nada, pô. Eu votei nela. Não, mas a gente escolheu. A gente tinha um grupo, a gente tinha uma família, pô. A gente escolheu, é mal. Tem que ser ele. Então, quem foi? O ator ou atriz mirim? Pode dar um passo à frente. Bom, tchau! E aíêêêêêêêêê! Totalmente! Ai gente, eu tô muito bem, pô. Traz, eu conheço, mano. Finalmente. Oida! Porra! O grande artist, só dá pra ver que é um grande artigo. É, falei depois. Falei. E gente, Herval. Foi de prova desde o começo to pra eles. Eu achava que era ela, a Letícia. Prazer, meu nome é Lohon e não é Letícia. E que porra é essa? Quando o pecado era a coisa do paciente da Camila? Não, você teve familiares apaixonadas. Ela era cirurgiã e o meu personagem tinha sofrido um acidente de bicicleta, tinha ficado internado e ela, por ser cirurgiã, ela me costurava essas coisas. Não, não era pediata, por isso. Vem pra atrapalhar, galera. Vem pra atrapalhar. Não, quer saber mais que o cara que tava lá. Não, foi isso que me fez não acreditar nele, porra, porque eu sabia que ela não era pediata. E se ele era Tomirim, assim, porra, tem alguma coisa errada na história. Sorte que a gente te salvou, pra gente ganhar esse programa. Agora quero saber de vocês. Evelyn, o que você faz da vida? Você é atriz? Então, comigo nem tudo foi mentira, a maioria foi verdade. Isso realmente aconteceu comigo. Só que não como atriz, mas sim como modelo. Então, eu trabalho como modelo internacional em vários mercados ao redor do mundo. Se você tivesse contado isso, eu ia falar, isso é verdade. Mas a sua família foi toda pra lá? Não. Foi? Ah, tá de sacanagem. Você foi médico? Sim, só que não foi tão nova, sabe? Eu sou mais velha, com uns 13, 14 anos. Mentirosa, hein? Agora tá falando a verdade. Ela já falou mentira. Ah, tá. Letícia, que não é Letícia Lohane? Sim. Lohane, o que você faz? Eu trabalho com figurino, com moda sustentável hoje em dia, mas eu fiz teatro muitos anos na minha vida, mas não tive experiência com TV, só com teatro mesmo. Ah, justo. Pedro, você é ator? Não. Não é ator? Sou publicitário. Ah, acabou. Bom, você defendeu a causa muito bem, hein? É, então... A classe, aliás. Mas você fez alguma coisinha de Cazuza? Eu faço falar de canto. Mas você nunca fez Cazuza? Não, mas eu sou apaixonado pelo Cazuza. Ah, são dois. Se tiver oportunidade... Eu defendi dessa forma, assim, o que eu acho sobre a música. Não com teatro, mas eu inverti as coisas pra dar um embasamento. Foi bom. E você, Dani? O que você faz? Você não fez fama lá, eu não acredito nisso. Não fez fama lá. Cara, tu não fez fama lá. Ai, você me enganou. É. Eu sou apresentadora, criadora de conteúdo, faço conteúdo voltado pra mulheres, inspirando elas a começarem a correr, sou maratonista também. Oh, legal. E através da corrida, descobrir o que é o amor próprio, o autoconhecimento, então é mais sobre isso, assim. Mas fiz faculdade de Direito, sou advogada também, larguei tudo, enfim. Eu sou apaixonada por audiovisual, trabalho com edição de vídeo. E qual foi o meme aí que tu virou? Qual foi o meme aí que tu virou? Tu não podia falar. É mentira também. É tudo mentira. E eu também sou editora de vídeo, inclusive já editei vocês também. Que isso? Pois é, meu vídeo preferido foi experimentando comida vegana, que você passou super mal. Olha só, caraca, temos gente infiltrada aqui e a gente achando que era uma bebezinha parmalade. É, é. E ela editou nos nossos vídeos, olha só. E o Herval, o nosso ganhador, né? Na verdade, você... É, você ganhou, né? É, a gente ganhou. A gente ganhou, né? A gente ganhou, é. Mas ele falou a verdade e também, ele ganhou também, né? Todo mundo ganhou. É que ele era tão convencentezinho assim, que eu digo, não é ele, né? É. É um ensaiadinho. Não é ensaiadinho de boa. Mas assim que você entrou, foi no vizinho dela que achava que era você. O mentiroso, ele conta muito detalhe também, né? O mentiroso conta muito detalhe. Não, mas o problema é que você foi muito cirúrgico, você colocou... Você é médico. Chegou ao ponto de dizer, não, já até gravei aqui. Você é médico mesmo? Só, só. Tá explicado. Bom, então galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Diz aí no comentário se você acertou ou não. E até semana que vem. Semana que vem o vídeo vai ser diferente. Gente, não vou dar spoiler não, né, Tia Rosa? Ainda bem, né, cara? Não ia ser repetição. Vem com essa experiência, Tia Rosa. Gente, pô, até semana que vem. Obrigado pela participação. Super legal, super legal. Tchau, tchau.